10 de fevereiro, versículo do dia. 10 de fevereiro, versículo do dia. 10 de fevereiro, versículo do dia. 11 de fevereiro. 11 de fevereiro, versículo do dia. 11 de fevereiro, versículo do dia. 12 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 de fevereiro, versículo do dia. 13 de fevereiro, versículo do dia. 14 de fevereiro, versículo do dia. 14 de fevereiro, versículo do dia. 15 de fevereiro, versículo do dia. 15 de fevereiro, versículo do dia. 15 de fevereiro, versículo do dia. redes de evangelização Facebook Instagram Twitter Tumblr WhatsApp telegram sobretudo YouTube vai lá deixa um like comente compartilhe é muito importante para a nossa evangelização Amém e graças a Deus